Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Alexandre Rison e hoje eu vou dar sequência ao projeto fotográfico onde eu estou fotografando artistas e artesões aqui na nossa cidade. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like e comenta se você conhece algum desses artistas, desses artesões que eu vou mostrar na sequência. É importante a gente valorizar o povo da nossa terra e eu estou fotografando não só quem fez parte da história mas também as pessoas que estão na ativa, que estão contribuindo para a sociedade que estão desenvolvendo a sua história aqui no nosso município. É importante valorizar essas pessoas também. Eu espero que vocês gostem e também se você conhece algum artista aí também que ficou fora aí desses vídeos aí, comenta abaixo aí que a gente vai tentar procurar entrar em contato e tentar trazer também para esse projeto, tá bom? E vamos para a sequência. Olá, meu nome é Paula, eu sou artesã. Eu trabalho com enxoval de criança, enxoval de bebê, há dois anos. Eu faço peças personalizadas para o neném, acessórios para as mamães, desde que a porta caderneta de vacinação, nenhum redutor de berço, fraldinhas personalizadas. Tem um Instagram também, para quem quiser me seguir, chama Ateliê Fofobelo. E para as mamães, para as futuras mamães, para as titias, vovós, madrinhas que desejam presentear também um bebê, com um lindo enxoval, um porta cadernetinha. Também faço bode para acompanhamento mensal, os bebês. Tenho vários temas para as mamães estarem escolhendo, desde a fazendinha, safari. Enfim, o tema dos sonhos da mamãe, pode me procurar, que a gente conversa. E fazemos um trabalho bem legal, com muito amor, muito carinho e muita dedicação. Hoje a gente vai fotografar. dançarinas, aqui em Pato Branco. São artistas, são professoras, são instrutoras. Então elas têm técnicas, elas sabem, elas têm uma desenvoltura corporal. E eu quero fazer uma fotografia à altura, porque elas merecem uma fotografia de respeito. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti